Música Quando a dor me visitar E o cansaço me abater O Senhor vai me curar Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Ideoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta quarta-feira da décima semana do Tempo Comum, onde a igreja faz memória de São José de Anchieta. A primeira leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 11. O Salmo é 98 e o Evangelho é Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. A nossa reflexão é baseada no livreito Igreja em Oração da CNBB. Esta não é mais uma aliança da letra, mas do Espírito. A palavra de São Paulo gira em torno de duas verdades, a capacidade e o ministério. Elas se complementam porque ambas vêm de Deus e somente por ele podem ser realizadas. Paralelo entre a letra e o Espírito orienta a palavra do apóstolo, abrindo nossas mentes para a maravilhosa ação de Deus, que entra nos corações daqueles que são dóceis ao seu amor. Não há ministério sem a capacitação de Deus, como ninguém é capaz de nada, se não for, pelo Espírito de Deus, inspirado. O verdadeiro cumprimento da lei consiste no dizer de Jesus em observar o que ele diz, tendo disponibilidade para ensinar o que dele mesmo se aprendeu. Essa é a prática de São Paulo e de todos os apóstolos que nos ensinam a nos comportar do mesmo modo. Ser grande no reino do céu significa exatamente exercer o ensinamento com humildade e retidão, entendendo que tudo o que se faz vem de Deus e é possibilitado por ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Senhor